Marques, seja muito bem-vindo ao meu canal, vou falar um pouquinho sobre o contato com médiums, mas o contato com os médiums às vezes ele se dá em decorrência de uma forma às vezes que devemos estar em constante questionamento. Eu vou passar a minha visão, se você for médico, questione essas informações, eu posso estar errado, ok? Vou falar um pouco sobre as diferentes personalidades de médiums, de pesquisadores que trabalham com energia, com fluxo de energia, mas eu percebi no contato com muitos médiums um descontrole no chakra sexual e que o seu plexo solar estava muito congestionado. Isso chegou pela clarividência, a maioria destes médiums. Em alguns eu percebi drenos que estavam sendo drenados e quando eles eram drenados amanheciam muito esgotados. Para que eles não ficassem tão esgotados, alguns eram intuídos a determinadas imaginações e a determinados desequilíbrios dentro desta frequência de energia, o que alimentava muitos assediadores e gerava alguns problemas psicológicos, às vezes não graves, mas angústias, mágoas, ressentimentos. Isso é muito comum. Segurança, fraqueza, incapacidade de seguir, ausência de foco. Esse contato, esse dreno, às vezes tira essa energia sexual, às vezes do chakra sexual. É muitas vezes importante nessa questão de seguir, de ter foco, de continuar. Ela não foi desenvolvida para o corpo humano apenas para a reprodução. Ela tem muitos sentidos positivos. Então as pessoas olham para esse tipo de frequência, para esse tipo de energia, pensam só em questões sexuais, mas não. É uma questão que dá foco, te dá força para buscar, te dá determinação, ajuda a você a caminhar, a pesquisar, a seguir em frente, a lutar por seus ideais. Então esse fluxo de energia nessa região sexual, ela ajuda com que você tenha muita determinação, muito foco. Mas a maioria utiliza de uma forma muito densa. E acaba pagando um preço muito grande por isso. Eu senti, em alguns pesquisadores, que esse fluxo de energia acaba densificando os outros chácaras e tracionando a sua consciência para perto do plexo solar. E é ali que você atua. É ali que você vibra. E esse contato do seu chácara sexual, chácara base, vai estar muito, vai estar oscilando nesta frequência, nas ondas dessa frequência. O que vai ocasionar com que você acabe gostando muito desta realidade e fique preso nesta frequência. Então é muito importante você observar que às vezes você quer desempenhar um papel conectado à espiritualidade, um papel sutil, mas esta dependência, estas frequências, estas emanações irão impedir de você de seguir, de caminhar de uma forma mais livre. Caso você comece a fazer parte de grupos, você não vai conseguir fazer parte de um grupo. Você vai tentar adaptar o grupo à sua forma de pensar. É isso que está acontecendo. Então você tem que observar isso com muita atenção. Se você não está tentando mudar o grupo que você está, que você pertence à sua maneira, para que o grupo vibre da forma que você quer. Você consegue perceber essa diferença? Consegue ver sentido no que eu estou falando? Se não consegue, descarta o vídeo, fecha o vídeo e siga a vida sendo feliz, preso a esta realidade e repetindo, repetindo e repetindo. Então, quem vibra nos chácaras sexuais, nas energias base, do preço solar para baixo, você é muito pertencente a essa realidade, não consegue se conectar, tem dificuldade em se conectar e entender as pessoas que estão próximas. as pessoas já tentam mudar o que está sendo dito para adequando a sua maneira de pensar. Então, a gente está se colocando à disposição de muitas consciências, trabalhando e auxiliando de muitas formas. Isso não é visto. Você passar uma semana, dez horas por dia auxiliando pessoas, isso não é visto. Esses irmãos, queridos amigos, têm muita dificuldade em reconhecer o que você fez de bom para eles. Ficar lá numa caixinha, no subconsciente, mais que você se esforça e se dedique, é muito pouco. Você tem que dar sempre mais, sempre mais, sempre mais. Isso vira um ciclo vicioso e a pessoa se escora e você está subindo e se escora mais. E se escora mais e reclama e continua se escorando. São escoradores e repetidores. de si mesmo. Então, é muito interessante a gente estar ciente dessas questões que foram levantadas aqui. Não se ofender, que a maioria das pessoas, quando escutam um conteúdo importante que toca a elas, elas levam para o lado negativo. Olha só o absurdo. Levam para o lado negativo, se ofendem. Não olhem para o lado positivo, a questão do crescimento, da evolução, do desenvolvimento. Como que eu posso crescer com aquele conteúdo? Como que eu posso me desenvolver com aquela informação? Como que aquilo ali pode ser positivo para mim? Aquilo ali, realmente, ele está sendo... Pô, ele está falando algo ali importante. Agora, os negativos, que vibram no chácara sexual, que querem adaptar o mundo, a sua forma de pensar. O que esse cara está falando? Quem é esse cara? Ele está achando que é quem? Quem esse cara está achando que é? Olha, olha só. Acho que faz parte. A gente está aprendendo. Então, isso é uma questão muito importante. Aprender e se desenvolver e continuar aprendendo e continuar se desenvolvendo. Um forte abraço aí. Tchau, tchau.